Se você tá sem tempo e quer todos os slides do TekinFim já prontos e animados, confira o pacotão TekinFim no primeiro link aqui da descrição. Hoje eu vou te ensinar a montar esse modelo de slide aqui em formato de bateria num tutorial muito simples, fácil e rápido de ser seguido, mesmo se você for completamente iniciante, onde? No PowerPoint! Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreve, porque aqui no TekinFim tá cheio de conteúdo que vai te destacar profissionalmente. Sem demora, vamos começar aqui o nosso tutorial inserindo um retângulo comum, clica nele, arrasta e solta de qualquer jeito. Aqui no tamanho vamos colocar 3,5 em cima e 6,5 embaixo. Ajusta esse retângulo que a gente criou aqui mesmo, depois a gente vai ajustar todo um alinhamento, aperta Ctrl D de dado para duplicar o retângulo, coloca ele aqui embaixo certinho assim, alinhado, como você tá vendo aqui, e aperta Ctrl D mais uma vez. Agora seleciona todo mundo aqui, aperta Ctrl D de dado, vamos colocar essa segunda parte nessa região e aperta Ctrl D de dado. Pronto, já temos toda a estrutura aqui central da nossa bateria. Agora tá faltando a gente colocar os polos positivos e negativos. Pra isso a gente vai colocar aqui na página inicial, clica nessa seta e vamos colocar essa penúltima forma aqui de retângulo. Clica nela, arrasta e solta de qualquer jeito. A gente vai rotacionar desse jeito aqui que você tá vendo, certo? Com a parte reta na esquerda e a curva aqui na direita. Falando em curva, pega esse círculo amarelo aqui de baixo e arrasta ele todo pra cima, deixando essa região mais curva ainda, ok? Essa daqui a gente vai deixar com esse ângulo de 90 graus mesmo. Aqui agora clica e a gente vai colocar o comprimento exato aqui da parte interna da nossa bateria. Eu vou reduzir um pouco o tamanho. Se você quiser colocar, coloca exatamente essa medida aqui, tá vendo? 0,99 em cima, 10,5 embaixo e você vai chegar exatamente nessa conformação. Lembrando que tem que pegar esse círculo laranja e puxar todo ele pra cima. Agora a gente vai clicar nesse retângulo aqui de cantos arredondados, clica nele, arrasta e solta assim de qualquer jeito. Pega esse círculo laranja, clica e arrasta ele todo pra direita, rotaciona desse jeito aqui pra ele ficar na vertical e vamos colocar nessa porção aqui da nossa bateria. Eu vou colocar um pouco maior, vou trazer mais pra dentro. Pronto, a medida exata dele é 1,01 em cima e 1,73 em baixo. Agora vamos pegar aqui essa parte comprida que a gente criou do polo positivo, Ctrl D de dado, vamos trazer aqui para o outro lado, rotaciona dessa forma pra que a parte reta fique encostando aqui nessa região. Pronto, e agora a gente vai afinar um pouco mais essa aqui que fica nesse lado esquerdo, dessa forma, tendo essa configuração aqui de tamanho, 0,57 em cima e 10,5 em baixo. Vamos agrupar esses dois elementos aqui, dessa parte positiva aqui da nossa bateria, tanto o círculo quanto a parte do retângulo maior. Vamos lá, aqui em formato de forma, agrupa e agrupa. A gente vai deixar todo mundo com contorno, se você acompanha os vídeos do canal, já percebeu que a gente sempre começa removendo os contornos aqui de cada um dos elementos, mas dessa vez a gente vai deixá-los pra gente visualizar melhor o que a gente vai fazer. Agora a gente vai colorir cada uma dessas partes com essas cores aqui dessa paleta de cores. Pra você pegar essa paleta pro seu computador, você vai clicar no conjunto de teclas que tá aqui do meu lado. Como eu tô no Windows, eu vou apertar Shift e bandeira do Windows S. Aqui agora, junto comigo, no vídeo do YouTube que você tá me assistindo, aperta aí Shift e bandeira do Windows S, certo? A tela do Windows escurece e ele tá esperando que você selecione pra tirar o print. Então, selecione essa paleta de cores que você tá vendo aqui agora. E pronto! Você só precisa voltar no seu PowerPoint e apertar Ctrl V. Dessa forma, você garante que tirou o print certinho das cores. Eu vou colocar aqui em cima e vamos começar colorindo aqui cada um dos elementos. Primeiro, clica nessa parte traseira da bateria, segura Ctrl, clica na da direita. Em formato de forma, preenchimento, vamos colocar esse segundo cinza. Já podemos remover o seu contorno. E agora vamos colorir cada uma das partes centrais. Clica aqui nessa parte de cima, preenchimento de forma, conta-gotas, escolhe o vermelho mais escuro. Se você não tem conta-gotas aí no seu computador, vem em preenchimento, mais cores. E aqui em código hexadecimal, você vai digitar cada um desses códigos que você tá vendo aqui. Pra adiantar, eu vou usar somente o conta-gotas, ok? Cancelo. Aqui, você vem preenchimento, conta-gotas, escolhe o vermelho intermediário. E no de baixo, preenchimento, conta-gotas e clica aqui na parte mais clara do vermelho. Vamos fazendo isso aqui para as outras cores também. Azul mais escuro, azul intermediário. Pega com conta-gotas aqui no azul mais claro, certo? Vamos fazendo rapidinho aqui. Verde escuro. Vamos agora copiar o verde intermediário e finalizar copiando o verde mais claro. Pronto. A gente já coloriu tudo que a gente precisa aqui no nosso slide. Já posso apagar essa paleta de cores. E agora vamos selecionar toda essa parte central. Formato de forma, contorno de forma. E agora sim, nós podemos remover esse contorno. Agora, vamos para a outra parte que é agrupar cada um desses prédios coloridos aqui que a gente montou. Seleciona todo o agrupamento vermelho. Página inicial. Organiza e agrupa. Seleciona todo aqui nosso prédio azul. Organiza, agrupa. E vamos fazer a mesma coisa com o verde. Agora que todos os itens estão agrupados, vamos selecionar aqui todo mundo, formato de forma, alinhar. Vamos alinhar todo mundo ao meio, para garantir. E depois volta em alinhar e aperta distribuir horizontalmente, para tudo ficar com o espaçamento certinho, beleza? Vamos agora trazer aqui rapidinho as caixas de texto e eu já volto. Pronto, eu acabei aqui de trazer as caixas de texto e você vai colocar para o título de cada bloco a fonte Agence FB, tamanho 36, negrito, centralizado e a cor de todo o nosso texto será branco, certo? Aqui no texto que fica abaixo vai ter outra fonte, ela é Gil Sans MT, tamanho 17, não coloca negrito, centralizado e a cor também será branco. Coloca essas caixas de texto para cada um desses blocos e agora a gente vai seguir para a parte dos ícones. A gente precisa colocar três ícones dentro de cada um desses blocos. Então, para isso, você vem aqui na descrição do vídeo e lá vai ter os três links que vão te levar para o site Flat Icon, onde você vai poder baixar gratuitamente esses ícones, tá bom? Lá você vai ver que tem o formato PNG e SVG. Para você colocar o ícone branco, sombreado, você precisa baixar o SVG, tá? Porque o PNG, ele só fica preto. Mas o SVG, ele não é aceito em todas as versões. Então, vai na descrição, baixa o formato SVG e testa. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, os ícones vão ficar pretos no formato PNG mesmo, tá bom? Partindo do pressuposto que você já baixou os ícones, se você baixou no formato SVG, eles vão ficar assim na sua pasta de downloads. Eu quero que você selecione os três ícones, clica e arrasta aqui dentro do slide. Se funcionou o SVG, cada um dos ícones vai aparecer dessa forma aqui, tá? E se não funcionou, fica aparecendo uns símbolos de internet, volta lá nos links da descrição e baixe o formato PNG. Com o formato PNG, os ícones vão ficar dessa forma aqui na cor preta, tá bom? Mas, como a gente vai colocar no SVG aqui nessa aula, eu vou conseguir mudar a cor para a cor branca, tá bom? Vamos lá, eu vou selecionar os três ícones, eu vou colocar um tamanho aqui de três e vou ajustá-los dentro aqui de cada um dos nossos tópicos. Deixa eu voltar para o tamanho original. Três eu estou vendo que ficou muito grande, vamos colocar aqui o tamanho de 2,5. Eu vou clicar no primeiro ícone, seguro o CTRL, clico no segundo, no terceiro e vamos colocar 2,5 na altura e aperta ENTER. Agora vamos centralizar todo mundo aqui no nosso slide. Pronto. E vamos colocar na cor branca. Eu vou clicar no primeiro ícone e seguro o CTRL mais uma vez. Clico nos outros, preenchimento na cor branca, efeito, sombra e escolhe essa sombra central. Agora, mais uma vez, vamos agrupar todos os elementos aqui do nosso slide. Eu agrupei aqui nosso prédio vermelho, página inicial, organiza e agrupa, selecionei o segundo bloco, organiza e agrupa, e o terceiro bloco, organiza e agrupa. Pronto. Com todo esse design que a gente montou agrupado, a gente pode seguir para a melhor parte, que são as animações. Então, vamos lá para as animações, painel de animação. E eu preciso que você lembre como foi a animação que a gente montou. A gente tinha essa parte aqui das extremidades no centro e a gente colocou uma animação para elas abrirem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar nessa parte da direita, com a seta da direita, você vem apertando... Opa, está por trás. Deixa eu apertar CTRL Z. Certo, a gente precisa colocar na frente, toda essa parte cinza. Então, clica nessa daqui, segura CTRL, clica na outra, formato de forma, clica nessa seta de avançar e traz para frente. Porque você já vai entender. Clica aqui nessa parte da esquerda, vem com a seta da direita e traz aqui até a parte central, mais ou menos. Não precisa ficar exatamente no centro. Agora, clica na da direita e com a seta da esquerda, a gente vem trazendo até eles encostarem. Pronto, encostou. Perfeito. A gente colocou o trazer para frente porque a gente quer que essas duas formas fiquem na frente das partes coloridas, tá bom? A gente trouxe eles para o centro. Agora, a gente precisa levá-los para as extremidades novamente. Para isso, a gente clica nessa parte da direita, animações, adicionar animação, linhas. E agora, nessa parte sombreada aqui, a animação está mostrando, ó, a gente vai trazer do ponto verde até o ponto vermelho. Só que onde é o nosso ponto, a linha de chegada é aqui, tá vendo? Então, você vai pegar nesse círculo vermelho e trazer ele até essa posição aqui. Deixa eu te mostrar. Ele traz até essa região, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa aqui com a nossa parte da esquerda, adicionar animação, linhas. E a gente vai pegar esse círculo vermelho e trazer toda essa parte sombreada para essa região daqui. Agora, a gente vai clicar no primeiro, segura Ctrl, clica na segunda animação com o anterior. Agora que a gente já colocou a animação para esses dois blocos acinzentados aqui no meio, vamos colocar animações em cada um dos blocos coloridos. Clica aqui no vermelho, apagar. Queremos que ele apague da esquerda para a direita. Com o anterior, a duração será de 0,75 e o atraso será de 1,5. Agora, clica aqui no primeiro, pincel de animação, clica no segundo. Vamos colocar 2,1 aqui no atraso. Com o segundo selecionado, pincel vem para o terceiro e vamos colocar 2,7 nele. E pronto, acabamos as animações aqui desse modelo. Vamos ver como ficou, se está tudo certinho. Ele primeiro expande e depois surge cada um dos blocos em cascata. Era exatamente esse efeito que a gente queria criar, dessa bateria muito legal que você está vendo aqui. Porém, esse slide que você está vendo é somente um. Se você quiser criar outros slides para compor a sua apresentação perfeita, eu vou te recomendar os vídeos dessa playlist aqui do canal, onde tem vídeos onde eu ensino a montar slides tipo esse ou até melhores. Então, corre lá na playlist e assiste os outros vídeos. Se você ainda não fez isso, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like e eu te encontro no próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.